Fala aí, tudo tranquilo? 25 de julho, dia do motorista. No vídeo de hoje eu quero convidar você para participar de um mega evento que vai acontecer agora em julho, no dia 25, dia do motorista, aí na cidade de São Paulo. Esse evento tem como objetivo promover a troca de experiências, de boas práticas, vai ter uma série de palestras com os grandes youtubers do Brasil. Você vai ver Marlon, de São Paulo, falando de ganhos, o Thomas, lá de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, falando de segurança e eu, este humilde aqui, que vos fala, falando um pouquinho sobre gastos. Eu já vinha preparando um material aí sobre questão de despesa, gastos, como o motorista pode reduzir as suas despesas e vou dar uma palhinha desse material em primeira mão para vocês aí nesse evento que vai acontecer agora em julho. Para quem está se perguntando, como assim Fernando e Marlon, o mesmo evento? Não estou entendendo. Para quem está se perguntando isso, na última semana aí o Marlon me ligou, a gente conversou, apesar de termos pontos de vista diferentes e mantermos os nossos pontos de vista, a gente resolveu botar uma pedra no assunto, seguir em frente e para se redimir o Marlon me convidou a estar participando desse mega evento aí em São Paulo. Vai ser um evento grande, o evento começa às 13 horas e vai até às 19 horas no Teatro Gamora na Moca, depois aqui na descrição do vídeo vai ter um link para o site do evento com mais detalhes, com mais informações. Esse evento também vai ter um coffee break, então vai ser um evento bem legal, bem bacana, a expectativa aí é de superar 500 motoristas, então vai ter bastante gente participando. E como eu já falei, o objetivo maior é o que? É a troca de conhecimento, é a troca de experiência, porque a gente sabe que cada dia está mais difícil você ganhar dinheiro, você vencer esse desafio que é ser motorista de aplicativo. E uma das formas da gente conseguir facilitar esse processo é compartilhando conhecimento para ajudar você, facilitar você nesse processo aí de ter sucesso como motorista de aplicativo. E antes aí que você diga, cara, esse evento deve ser muito caro, não vai caber no meu bolso, eu não vou poder participar, eu te digo que o preço do ingresso é absurdamente barato e tem a finalidade apenas de custear o coffee break. O ingresso é apenas R$19,00, é mais barato aí que ingresso de cinema, é mais barato se bobear que um café na rua aí na hora que você vai comer um lanche, alguma coisa. Então é muito barato, então vale muito a pena, o investimento é um investimento mínimo. Então você de São Paulo, você da região da Grande São Paulo, te convido a estar participando conosco no dia 25 de julho, comigo, com o Thomas, com o Marlon, desse grande evento aí que tem como principal objetivo ajudar você motorista. Então conto com você, eu quero ver você lá, na descrição aqui do vídeo vai ter o link do site para você estar adquirindo seu ingresso. Vale muito a pena, como eu falei, pela troca de experiência, a troca de conhecimento. E aproveita, para quem se inscrever aqui no meu canal, clicar aqui em inscrever-se no sininho e no joinha, vai ter um desconto na hora de tirar uma selfie comigo lá no evento. Então, precinho bacana na selfie para quem for inscrito aqui no canal. Se inscreve aqui para ter desconto na selfie, hein? Brincadeira, brincadeira, não vai ter desconto na selfie não, vai ser cobrado preço integral, ok? Estou zoando. Não se esquece, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa o like. E depois comenta aqui se você vai ou não vai e compartilha com os amigos, compartilha aí no seu grupo de WhatsApp. Esse evento vale muito a pena. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintal